Fala galera do Segredos do Mountain Bike! Já sentiu a perna queimando? A respiração acelerando? Começa a pegar o morro, aquela tranquilidade que é pedalar no plano vai embora e começa a surgir o monstro. Primeiro o monstro surge na sua cabeça. E é aí que o ciclista iniciante às vezes fica derrubado. Moralmente fraco. Porque eu lembro lá atrás, quando eu comecei a voltar a pedalar, a gente escolhia trilha, reunia a galera no sábado, pedalzão de fim de semana e na hora que a galera falava assim, vamos para tal lugar. E eu lembrava dos morros, eu já ficava assim, nossa, como é que vai ser? Muito morro. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês a importância de você iniciante, você que está começando o Mountain Bike, a fazer de verdade uma forma de melhorar progressivamente a sua tolerância e espantar de vez esse bicho papão. Eu acredito que depois que a gente investiu bastante tempo criando vídeos a respeito período de base, período de transição, fizemos vídeos para iniciantes, agora chegou a hora de torcer o cabo. É a hora da gente começar aqui a falar realmente o que vai fazer a diferença para você escalar melhor, para você sprintar melhor, para você conseguir chegar melhor nas suas provas e se superar. Eu gosto de falar que o aeróbico, a gasolina, te leva a completar provas. Agora, completar provas. Cada dia melhor. Subir cada vez melhor depende dos dois outros sistemas energéticos. O turbo, que tem a ver com a tolerância à produção de ácido lático e o nitro, que tem a ver com a explosão muscular. Então se liga só. Até você que faz mountain bike e no último fim de semana eu estive em um evento incrível, o Epic Mountain, em Espera Feliz, e tive a oportunidade de pedalar com ciclistas bem iniciantes. Ciclistas que, poxa, ainda não têm conhecimento nem de como trocar marcha numa subida e a gente pôde colaborar, dar dica, foi muito legal. E o que eu percebi é que muita gente que está entrando no mountain bike consegue tocar a bicicleta no plano e como já tem a sensação de velocidade, acaba que para por aí e não investe em desenvolver os dois sistemas energéticos que são os sistemas que você vai usar nas subidas. O mountain bike é um esporte exigente, ele é um esporte duro e o que acontece é que se você não tiver esses sistemas energéticos bem desenvolvidos, quando qualquer subida vai te derrubar. E vai te derrubar não só fisicamente, mas moralmente, porque aí vem a piadinha, vem aquele desânimo, eu não consigo subir. Então nessa série de vídeos que você vai acompanhar a partir de agora, é muito importante você começar a entender e praticar. Compartilhar os vídeos e também colocar nos comentários as suas dúvidas, porque a gente está reunindo as dúvidas para fazer vídeos e conteúdos exclusivos para você a respeito dos principais desafios da galera que segue aqui o Segredos do Mountain Bike. A primeira dica para você, então, recapitulando aqui, entrar na zona de lactato é você começar a acelerar o ritmo. O primeiro passo, nos próximos vídeos a gente vai falar mais, mas o primeiro passo que eu quero deixar nesse vídeo aqui agora, para você que está aí começando a desenvolver a sua tolerância ao lactato, a treinar o seu turbo, é você acelerar a bicicleta até numa subida leve, num plano, até a sua respiração se elevar, de forma que você consiga falar uma frase inteira. Quanto tempo, depois você vai lá, vai fazer o teste e volta aqui e comenta, quanto tempo você consegue ficar nesse ritmo, respiração acelerada e falar uma frase. Doze, quinze, dezesseis, vinte minutos, meia hora, vamos ver, coloca aqui e eu te aguardo, porque eu tenho certeza que esse vai ser o passo inicial para você começar a entender o seu corpo e como que ele reage à alta intensidade, beleza? Nos próximos vídeos a gente vai falar mais detalhes a respeito dos intervalados, eu vou lá para o quadro para a gente mandar a brasa e destrinchar isso aí. Fica só uma dica para você, comenta aqui também como você faz os seus treinos intervalados, eu quero muito saber a respeito disso e quero te convidar também a conhecer um outro projeto que a gente está desenvolvendo aqui, que é o Eleve Sua Performance. Então você pode digitar aí www.elevesuperformance.com, onde a gente tem um conteúdo totalmente gravado, focado, é um conteúdo VIP, um conteúdo exclusivo pago para as pessoas que querem realmente avançar e se superar e fazer muito a diferença no mountain bike, seja em termos de auto-superação, seja em termos de conquistar pódio, resultado, prova, corrida, ou deixar o coleguinha, o vizinho para trás, beleza? Então o segredo para subir melhor no mountain bike é aumentar a tolerância ao lactato, é aumentar a tolerância ao ácido lático, à acidez muscular que rola quando você começa a subir. E para você que acompanha aqui o Segredos do Mountain Bike no YouTube, não esquece de compartilhar sempre, dar o like, comentar e clicar no sininho para receber primeiro os nossos vídeos no seu e-mail, a notificação chega para você que tem gmail e também para você entender e receber cada conteúdo nosso. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!